Olá gente, tudo bom? Se você costuma observar o céu com frequência, a partir de umas 9 horas da noite na direção do nascente, deve ter notado um astro brilhante com um tom bem alaranjado no céu. É o planeta Marte, a postelação de Capricórnio. Este mês, em torno do dia 27, nós estaremos com a oposição de Marte, a posição em que Marte se torna mais brilhante, ele está mais próximo da Terra, mais iluminado, fica mais tempo no céu. Mas o que está chamando mais atenção é o tom alaranjado. Eu estou acostumado a observar o planeta, muitos outros colegas meus também que estão acostumados a observar, nunca sentiram um tom tão alaranjado. Por que será que Marte está desse jeito? Nesta animação, a mesma face de Marte é mostrada por uma soma espacial e por fotos recentes. E você percebe uma mudança nos tons claros e escuros na superfície. Por que ela está se tornando mais clara, mais coberta de laranja? Está havendo uma tempestade de poeira que torna todo o globo do planeta Marte. Essa tempestade de poeira está refletindo a luz do Sol e espalhando esse tom alaranjado em todo o disco de Marte. Veja uma comparação. Essa imagem é de 2016. Essas regiões mais escuras são relevos de Marte, relevo marciano. Aqui, em uma foto mais recente deste ano, a gente quase não vê detalhes da superfície. A superfície inteira do planeta está coberta de poeira. Essas partículas de suspensão estão refletindo a luz do Sol e transformando o globo inteiro em um globo enorme laranja. Ou seja, está tudo muito uniforme. A gente não está vendo a superfície. Ou seja, telescopicamente falando, isso é muito interessante. Mas visualmente, está chamando bem a atenção. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto Marte com um tom tão alaranjado. Se você gosta de observar o céu a partir de uma certa hora da noite, em torno das nove, na direção do opoente, a cada dia você vai ver mais brilhante no céu essa estrela alaranjada que é o planeta Marte.